Um veículo aéreo não tripulado vai vigiar mais de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre do Brasil e ajudar no combate a crimes como contrabando, tráfico de drogas, desmatamento e pesca ilegal. A Polícia Federal fez nesta semana a apresentação da aeronave em São Miguel do Iguaçu, município vizinho a Foz do Iguaçu, no Paraná. Nada passa despercebido para esta aeronave. Seja de dia ou de noite, o veículo aéreo não tripulado não perde o foco de objetos, como carros, barcos e imóveis, em uma área de mil quilômetros quadrados. Os chamados vantes, apresentados ao público nesta semana no Paraná, atingem a velocidade de 250 quilômetros por hora e podem voar até 37 horas seguidas. O abastecimento é feito em 15 minutos. Com 16 metros de asa a asa e 9 metros de comprimento, o equipamento de tecnologia israelense tem vida útil de 20 anos e é considerado econômico. De acordo com o Departamento de Inteligência da Polícia Federal, o custo de voo é de 400 dólares por hora, 20 vezes mais barato se comparado com o valor gasto no voo de um jato. As imagens digitais geradas por câmeras e sensores do veículo aéreo não tripulado são transmitidas em tempo real para esta central de controle, onde agentes da Polícia Federal vão fazer a análise das cenas recebidas. Quatro centrais recebem as informações em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, Brasília, Distrito Federal, Vilhena, em Rondônia e Tefé, no Amazonas. Assim, os vantes vão vigiar os 16 mil quilômetros de fronteiras do Brasil e ajudar no combate a crimes como contrabando, tráfico de drogas, desmatamento e pesca ilegal. Isso faz parte de uma estratégia do governo federal de aperfeiçoamento dos nossos instrumentos de combate ao crime e o crime ambiental é parte dessa política de segurança e da política ambiental brasileira. Hoje, trabalhamos com instituições co-irmãs e com a convergência de objetivos e estratégias, o que leva a esses bons resultados no termo do combate ao crime ambiental no Brasil e o combate ao crime como um todo. O Ministério da Justiça planeja trabalhar com outras quatro aeronaves iguais a essa até o fim deste ano. Até 2014, o governo federal quer comprar outros 14 vantes. O custo para capacitar agentes da Polícia Federal, que vão operar o sistema, adquirir tecnologia de ponta, construir as bases aéreas e equipar centrais de controle, será de 600 milhões de reais no período. É um sistema bastante amplo. Esse projeto é grande. O seu desenrolar ainda deve se dar durante alguns anos. Essa é a etapa inicial da execução do projeto. Dois veículos aéreos já operam entre Brasil, Paraguai e Argentina e novos acordos internacionais podem ser firmados. Nós estaremos atuando junto com os países vizinhos, dentro de acordos que estamos negociando, justamente para que essas operações policiais possam ser desempenhadas e realizadas com muita eficiência. Os vantes com a mesma tecnologia serão usados para monitorar as Olimpíadas de Londres de 2012. Durante a realização dos Jogos, agentes da Polícia Federal estarão na Inglaterra para trocar experiências que serão empregadas na Copa do Mundo de 2014 no Brasil e nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.